A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daqui a pouco ela tira a roupa na minha frente Deus, o que vai ser de mim? Menina linda que até dói o zói O que é que você tá fazendo aqui? Já te pedi pra não pirar Minha cabeça tanto assim Menina linda que até dói o zói O que é que você tá fazendo aqui? Já te pedi pra não pirar Minha cabeça tanto assim Hoje acordei e fui olhar pela janela Você tava ali na frente vendo o tempo passar Olhou pra mim com uma carinha de santa Parecia uma criança me pedindo pra entrar Ai meu Deus Não sei se vou aguentar Ai meu Deus Tira essa mulher daqui Ai meu Deus Daqui a pouco ela tira a roupa na minha frente Deus, o que vai ser de mim? Menina linda que até dói o zói O que é que você tá fazendo aqui? Já te pedi pra não pirar Minha cabeça tanto assim Menina linda que até dói o zói O que é que você tá fazendo aqui? Já te pedi pra não pirar Minha cabeça tanto assim Menina linda que até dói o zói O que é que você tá fazendo aqui? Já te pedi pra não pirar Minha cabeça tanto assim Menina linda que até dói o zói O que é que você tá fazendo aqui? Já te pedi pra não pirar Minha cabeça tanto assim Menina linda Menina linda Menina linda Minha cabeça tanto assim Minha cabeça tanto assim Menina linda Menina linda Minha cabeça tanto assim 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 Minha cabeça tanto assim